EZGO Outra coisa, é... A vez jogar com o squad fechado é muito chato Eu aqui e você, mostro largo, não tem barulho na paz Jogar com o squad fechado é o maior barulho A gente falando isso, a gente falando aquilo E aí como vem E agora é com o... Co... Co coisa lá mano, o José lá O Marcos, o cara fica tudo falando O José ele se empolga Exatamente, nem chamar aquela Nem entrei E aí começa a falar, falar, falar Caralho mano, eu to já sei Aí o cara... Aí você morre e o cara ta falando ainda Olha o caralho Se empolga do meu jeito Você que vai entender É a culpa desse ninja aí Zeca pau durinha ZD é o nome Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Zeca O que é King? O que é King? Ele nem nasceu ainda Ele nem nasceu Ele nem nasceu Ele nem nasceu Ele nem nasceu Mas hoje em dia O cara já nasce trepando É O cara já nasce fazendo largo 10 segundos O pai já Silk O cara já foi destruido O cara já foi destruído Vai ser a pixel O banco já foi destruído E aí O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vai até lá e desative-a O carro já foi destruído O carro já foi destruído O outro lado já foi destruído Aqui é o carro já foi destruído Eu quase peguei a ela A não é possível Tinha um dock ali no corredor da sala da maconha Olha esse Eu disse que dava que ele ia ajudar o cara Tinha que ele morrer lá O que é que ele está fazendo? Porra, tu não deu a tancar com o cara pela vora Nossos aliados foram eliminados Caralho, o cara do tempo da cabeça ao pé Do pé a cabeça Que porra O que é que ele vai ajudar? O que é que ele vai ajudar? O que é que ele vai ajudar? A gente vai ajudar a matar Um acessão Deve ser que ele vai ajudar Um acessão Um acessão Um acessão Isso Ele é da puta pula F.V.A. preparado F.V.A. 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 E aí Betinho, preparei um minho. Tô vendo alguém de escudo, mas não sei onde. Nossa, não, 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 não. O cara vê a puta da minha arma, a ponta da minha arma. Rapidão assim, passou. Aí Betinho. Nossa, agora vivei. Tancou. Tá variado. Não matou. Cara, pio, tira a cara. Aí agora, ela vai matar a gente. Só mata a galera assim. Matou três assim. Tem uma linha. Você percebeu? Aham. Olha. É isso. Essa é a gente, vamos ver. É isso. Isso aí foi de trocação mesmo. Outros três ali que ela matou. Tudo de costa. Um cara foi me matar. Um cara foi me matar. Matou. Não, foi matar o... 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 Ela foi matou pelas costas. Aí o cara foi... Matar... O que foi ali? Matou você? Não foi? Foi Ash. Aham. Ela foi matou a Ash. Aí agora... O cara que estava tocando um tiro com... O pio, sei lá. Ela foi e matou tudo bem pelas costas. Só pelas costas. Eu não trouxe a sorte. Eu não trouxe a sorte. É eu. Muito melhor. Vou matar o primeiro pelas costas. Ele vai dar um flip de sorte. Um nato. Antes de eu ver ele. Ele já tá me malanquendo bala. O seu drone achou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Quem ia? Tá. Não, mas fizeram uns... 10 segundos pra inserção. Um buraco ali na sala da... Da maconha. Falta uns 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O cara olha só. A câmera tem ruim. Tem aquela com uma ruína ali. Tem a câmera que está ruim ali. Acho que aqui é o что. Tem a câmera aqui dentro. Tem a câmera ruim ali. Alguma ruína ali. Vamos ver a distância! Acho? Não. Por isso, não sei! Ah, che... Eu vou destruir a ela do bombo. O bomba não tem egg não. Então, se for desmontar para plantar... Não vai ser difícil. Você deve recuperar o desativador. Vamos lá! Vamos lá! Que bom! Que sorte! Só que desceu, hein! Deixa lá! Um agente aliado restante! Um agente aliado restante! Do lado, do lado! Um agente aliado restante! Um agente aliado restante! Ah não! Erro de um FC só, né? É, FC-12! T terreira! �에, é! Aqui, gar what? E vai para lá? É! Chica! Tô louco, joga de Rocket 12, mano. Será que dá certo? Proteja as bombas. Talvez sim, talvez não. Fintar, fechar o... É, buscar o... O fim. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado pro ataque. Revolta o carregador. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Restam dez segundos. O arame parvado foi preparado. Cinco segundos e contato. Os inimigos localizaram uma bomba. E... Nova gravação ativa. Tem que estar por aqui ainda. Temos descoberes? Não, tenho onde é normal. Ativado e apostas. Ah, que isso, mano Tá de 12 também Tá de 12 também Nossa, Beti Não, a caveira foi de propósito em cima da Klee Não, na moral, mano O cara tá entregando o bonde Por isso que eu não entendi o que ia acontecer E aí 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 E aí